Não esqueci de ter o canal Isaiah0202 Só, porque eu mudei o nome do canal Porque quase todos os meus canais Tem 0202 Tem... E os amigos, Isaiah0202 Os amigos, o nome do canal do Cauã Que eu vou ter que mudar o nome do canal do Cauã Não só mudar, eu vou ter que fazer outra conta Porque eu vou jogar, porque eu vou jogar Porque eu vou fazer vídeo, porque o Cauã tem o mesmo vídeo E também eu perdi a conta Eu perdi a conta do Isaiah0202 Games Por isso que eu criei os jogos Isaiah0202 Se você não sabe qual é, vai estar aqui na descrição Para vocês irem lá E lá no canal do Cauã Não, no canal do Cauã ainda não Porque eu ainda não criei uma conta, talvez eu crie hoje Talvez eu crie amanhã, talvez eu crie algum dia Então Vai começar a ter vídeo todos os dias a partir de amanhã Porque ainda eu estou de férias Mas quando acabar minhas férias Talvez seja muito difícil eu fazer vídeo para vocês Porque eu estudo de tarde E de manhã está todo mundo acordado E eles ficam fazendo barulho de tudo toda hora Eu fico falando Meu irmão então é uma das pessoas que ficam me perturbando toda hora Então Talvez não tenha vídeo Quando eu ir de férias Mas talvez tenha Quando eu chegar da escola Eu vou para o meu quarto e faço Mas... é Então Eu estou aqui só para dizer isso para vocês Que eu estou voltando para vocês Os vídeos podem ter No máximo 10 minutos Ou 15 Talvez Porque se o vídeo for muito fácil Eu não estou conseguindo Ficar chato E eu perder A maior vez desse vídeo Porque esse canal aqui Vai ser para vlog Para vlog e outras coisas Não vai ser para jogo Porque para ver Eu voltei no canal 10202 jogos Que eu vou deixar aqui na descrição Se você não é inscrito Se inscreva lá Também vai começar a ter vídeo novo A partir de amanhã A partir de amanhã vai ter vídeo aqui E vídeo lá Aqui vai ser vlog Como sempre tem que ser Tem que ser vlog Porque eu vou fazer vlog No canal de jogos Lá no canal vai sair um vídeo Ou de granny Ou de slendrina Então eu vou fazer Uma Tipo uma Enquete Eu acho que é isso Lá no meu instagram Se você também não Não me segue lá no instagram Você vai lá Eu vou deixar aqui na descrição Também para vocês Me seguirem lá no instagram Eu vou fazer um instagram Para o Kawan Que vai dar aquela foto Que ele fica assim E aí Vocês me seguem lá também Que eu vou deixar aqui Na descrição Que eu vou fazer O instagram para ele Antes de eu postar esse vídeo Eu vou fazer o instagram para ele E eu vou colocar aqui na descrição O meu e o dele Tá bom? Porque eu vou fazer uma enquete Lá para perguntar Para vocês Que jogo vocês querem Que eu jogue No vídeo de amanhã Granny Ou slendrina Atos celulares Slendrina Forrest Slendrina alguma coisa Algum jogo Que seja slendrina Vocês vão falar Se fosse slendrina Mas também Eu vou ter que falar Qual slendrina Ou vocês votarem Tipo assim O máximo foi slendrina Eu vou escolher Uma slendrina para jogar Ou eu jogo House of Slendrina Ou jogo slendrina No terceirar Ou jogo slendrina No celular 2 Ou jogo Forrest For slendrina Qualquer coisa de slendrina Mas se vocês quiserem Granny Aí o vídeo de amanhã Vai ser de Granny Eu vou fazer uma enquete Lá e vocês não Perguntar bom Assim que eu postar Esse vídeo Eu vou lá fazer a enquete Eu vou lá fazer a enquete Lá no meu E o cão vai começar A partir de amanhã Também Porque se ele não fazer Eu mesmo vou fazer Eu vou fazer falando Porque eu tinha criado O canal Mas só que Eu perdi a conta E eu não sei a conta Nem a senha Nem nada Então aí Eu vou fazer outro canal Para ele Eu vou deixar aqui na descrição Vou criar um canal Para ele Antes de eu postar Esse vídeo Também E vou deixar aqui Na descrição Para vocês Lá se inscrever Porque ele vai ter Apenas dois inscritos Que vai ser Eu e meu outro canal E vocês também Vocês tem que ir lá Se inscrever Porque a gente Quer muito ganhar Pelo menos Uma placa de mil Inscritos Mil só E vocês param De se inscrever Porque pelo menos Uma placa só Não é muito Eu sempre acredito Em uma placa Eu vejo pessoas Eu vejo meu amigo Pabalou Eu vou deixar Inclusive o canal dele Aqui na descrição Também E ele já está Quase chegando A mil inscritos Isso é triste Porque aí Ele vai ter a placa De mil inscritos Eu não vou ter a placa Nem de dois inscritos Então aí Eu estou dizendo Aqui para vocês Que hoje o vídeo Vai começar A partir de amanhã Amanhã Vai ter vlog Aqui nesse canal E jogo Que eu vou fazer Enquete lá Para vocês Então eu vou deixar Aqui na descrição E assim que eu postar Esse vídeo Assim que você ver A notificação Do vídeo Se você não Ativa o sininho Ativa Porque aí Ativa o sininho Que sei lá Onde você está aparecendo Pode estar aparecendo aqui Pode estar aparecendo aqui Pode estar aparecendo Em qualquer lugar Mas aí vocês clicam nele Porque aí Vai aparecer Lá A notificação E assim que aparecer A notificação Vocês já vão Lá no Instagram E vai aparecer A enquete De que jogo Vocês querem que eu jogue Granny Ou Slendrina Que eu vou escolher O Slendrina lá Qualquer Slendrina lá Eu tenho Slendrina Cilar Cilar 2 E o 1 Eu acho que eu também tenho Eu também tenho House for Slendrina Então vocês podem escolher Qual Slendrina vai ser E Ou Não Vocês não vão escolher Qual Slendrina vai ser Eu vou escolher Qual Slendrina vai ser Mas vocês vão escolher Se vai ser Slendrina Ou Granny Então assim que vocês verem A notificação desse vídeo Você vai lá no seu Instagram Se você não tem Você cria Você cria um Não é difícil de criar Então Se inscreva no canal Ative as notificações Para você não perder Nenhum vídeo Que vai sair Que você não perder O vídeo que vai sair amanhã Nesse canal E no outro canal também Vai lá Se inscreve E ativa o sininho também Que vai estar aqui na descrição Então espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Falou Tchau 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 Tchau